E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou jogar aqui com a Douradinha, é uma planta que joga manteiga que nem a milha opulta, né? Que é uma das primeiras plantas que a gente pega no jogo. Nunca joguei com a Douradinha, né? Mas ela fala que quer zumbis agressores, então eu não sei que zumbis são esses. Ou são todos os zumbis normais mesmo? Vamos ver lá então. Vamos começar com o nosso girassol padrão aqui, né? Eu não sei se eu coloco a milha opulta, a milha opulta, a ela, ah não, já tem ela aqui. Porque eu não sei qual é a velocidade de ataque, eu não sei nada sobre ela. Cadê? Joga? Joga? Ah, ela joga pertinho, ah legal, legal, legal. Bacaninha, eu gostei, eu curti. Isso. Ai Jesus, Jesus amado. Nossa, ferrou aqui, deixa eu soltar esse carrinho aqui. Rins. Ai meu Deus, pera aí, deixa eu fazer a geração. Giração não, sol. Solis, tirem os solis. Eita, pleura. Ah, tá facinho, né gente? Só tive que soltar um carrinho ali porque foi de desespero mesmo. Nem era necessário, sabe? Nem precisava muuuito, sim. É porque eu assustei mesmo. Ó, eu vou soltar aqui nessa fileira. Deixa eu adubar ela, vamos ver como é que ela faz. Olha, igualzinho a milhão... Nossa, ela é um bilhão de vezes mais potente que a milhão puta. Sensacion. Olha o tanto de manteiga que ela joga. Maravilhosa. Amei. Vamos jogar mais uma fase, vamos ver se tem mais uma fase. Não sei se tem. Ah, que triste. Só uma fase, só do evento. Então é isso, gente. Eu queria só jogar com a douradinha mesmo. Pensei que era uma sequência de fases, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido aí a douradinha. Deixem um like aí no vídeo pra ajudar, tá bom? E deixem um comentário também aí, que ajuda demais também. Valeu, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.